Entra. Oi. Oi, Fernanda. Eu soube o que aconteceu com você, que você perdeu seu emprego por causa de uma jogada meio baixa da Alex. É. Pois é aí, eu vim aqui porque eu acho que eu posso te ajudar. Eu tô afim de falar com o editor da revista, contar pra ele tudo o que aconteceu e pedir pra ele te recontratar. Não, Fernanda. Obrigado, tá? Mas eu acho que depois de tudo o que aconteceu eu não tenho condições de escrever mais nada, sabe? Aliás, pra falar a verdade, eu tô pensando em dar uma reavaliada na minha vida. Ah, Alex, pelo amor de Deus, que isso? Olha, você tem muito talento. Você não vai querer jogar fora tudo o que você conquistou, né? Por favor, Fernanda. Você tá falando igual a Alex. Mas olha, eu não tenho nenhuma prima chamada Ca... Desculpa. Não, tudo bem. Tudo bem, não foi nada, não. Não foi nada. Olha, eu trouxe aqui a pauta da próxima bochicho ciência. Deixa eu ver. Vê se tem algum assunto do seu interesse, quem sabe. Já é um ponto de partida, né? Grécia Antiga e Contemporânea. Grécia Antiga e Contemporânea é interessante isso aqui, né? De repente, de repente com a sua viagem que eu fiz, eu posso pegar o material, fazer uma coisa atualizada... Claro! Se você quiser também, eu posso trazer as pautas das outras revistas da bochicha editora. Não, não. Não, Fernanda. Não, obrigado. Pensando melhor, eu acho melhor não, sabe? Mesmo que eu tivesse ânimo pra escrever alguma coisa... Com o Júlio, por perto, eu não ia conseguir, não. Mas por quê? Ele não te deixa trabalhar? Não, deixar, deixar ele deixa. Porque o Júlio, como eu posso dizer, ele é muito agitado, sabe? Sabe o que que é? Porque eu não consigo nem ouvir os meus pensamentos quando ele tá por perto. Imagina se eu vou conseguir me concentrar pra escrever alguma coisa. Eu sei como é que é. Mas olha, pode ser difícil, né? Mas não é impossível. Pensa pelo menos na grana. Não é possível que você não precise de grana. sair dessa, vai? É. Tá bom. Tentar vai arrancar pedaço, né? Legal. Bom, gente, andar é uma arte. Não, não, não é pra qualquer uma. E andar numa passarela é muito, mas muito, mas muito mais complicado. É uma coisa de Deus, né? Andar, minha mãe me ensinou quando era pequena. Ótimo, Nani. Então levanta e anda. Observe, menina. Vai lá. 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 Obrigada! Obrigada!